Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Uma carreta tombou na BR-116 em Camacuã na manhã desta quarta-feira, 6 de setembro, por volta das 7h30 da manhã. O acidente ocorreu próximo ao trevo sul de acesso à cidade, em frente à Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro. Conforme a Polícia Rodoviária Federal que atendeu a ocorrência, ninguém ficou ferido e o trânsito flui normalmente no local. O braço direito de Michel Temer, responsável por todas as nomeações do governo, que chegou ao poder no golpe de 2016, o ex-ministro Guedel Vieira Lima poderá se converter no maior corrupto já fisgado em investigações anticorrupção na história do Brasil. E talvez num recorde mundial. Terminada a contagem de propina escondida em um endereço atribuído ao político baiano, o valor atinge mais de 51 milhões de reais. Veja mais em Brasil247.com A Petrobras anunciou nesta semana uma nova elevação nos preços da gasolina em suas refinarias, que possam acumular alta de mais de 10% em poucos dias de setembro. No novo aumento, a gasolina subiu 3,3% e o diesel 0,1%. Com os aumentos, o preço médio da gasolina ficará em cerca de R$ 3,77 por litro. Veja mais em G1.globo.com Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com 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 Tchau.